Mega Raikwaza chegando ao Pokémon GO e Shine, meus amigos, será que ele vem? Vou mostrar tudo pra você nesse vídeo aqui, a gente vai conferir junto, tá joia? Além disso, temos informações sobre o Pokémon do dia da comunidade de junho, que vai ser o Excel. A gente vai dar uma olhada em todos os detalhes desse evento aqui agora e vamos olhar também se esse lance do Raikwaza aí é sério ou não. Eu acredito que sim, vamos dar uma olhada junto aqui, tá? Mas primeiro, se você quiser garantir Pokémon Shine no Pokémon GO, o que você precisa fazer é se inscrever no canal aqui agora e clicar no sininho pra receber todas as notificações. Porque na hora H e no dia D, o Shine vai aparecer e eu vou avisar você, mas você só vai ficar sabendo se você tiver clicado no sininho, né? O sininho que aparece aqui, você clicou nele, ó, clicou em todas as notificações, pronto. Assim que sair o vídeo aqui, você vai ser avisado, vai clicar, vai assistir o vídeo, vai conseguir as melhores dicas pra você se dar bem no Pokémon GO e outros jogos da franquia Pokémon. Tá bom, meus amigos? Vamos lá então, vamos dar uma olhada primeiramente nas novidades do dia comunitário de junho, que é com o Excel, tá? Eu particularmente gostei bastante desse Pokémon no dia da comunidade, acho que vai ser um dia da comunidade maneiro, acho que vai ter bastante gente jogando esse aqui, tá? Porque o Excel é um Pokémon legal, é um Pokémon interessante, não vai ser tão legal quanto de agosto, porque a gente já sabe que em agosto aí, os rumores indicam que vamos ter Froak no dia da comunidade. Vou compartilhar essas informações com vocês amanhã aqui no canal, então amanhã vem ver o vídeo aqui, porque amanhã tá bem legal, tá joia? Então é isso, meus amigos, temos Excel no dia da comunidade, tá? Que vai acontecer no dia 10 de junho, das 14 às 17 horas. É padrão, se você já jogou um evento do dia da comunidade, padrão, vou passar todas as informações pra você aqui, os bônus e tudo mais. Se você nunca jogou o dia da comunidade, você vai entender aqui nesse vídeo como funciona, qual é a mecânica do evento e tudo mais, tá? Esse vídeo aqui é pra todo mundo, tá joia? Vamos lá então, a chance de Shiny de Excel é aumentada das 14 às 17 horas, então vai spawnar a Excel pra tudo quanto é lado, e você vai ter uma chance maior de conseguir o seu Shiny. E eu já digo pra você com garantia, não vai ser só um, tá? Você vai conseguir pegar mais do que um Shiny, pode ficar tranquilo, tá? Fica tranquilo que se você jogar o evento das 14 às 17 horas, você vai conseguir muito Pokémon maneiro, e a chance de jogar de galera pra você conseguir os melhores é ainda maior. Então já se organiza com a sua comunidade, se você tá conhecendo uma galera agora que joga Pokémon GO, que tá começando no seu bairro e tá animando, procura saber se no seu bairro já não existe um grupo de WhatsApp, uma galera que joga, pra todo mundo se adicionar ali e começar a jogar junto, porque isso vai deixar a experiência do jogo mais legal e mais divertida aí, com mais chance de você conseguir pegar Pokémon GO também, tá? Se não tiver o grupo, cria você, puxa a frente, cria o grupo, adiciona seus amigos ali, vai adicionando a galera do bairro, vai colocando todo mundo que quer jogar Pokémon GO, e assim a jogatina vai ficar bem divertida, eu garanto, pra você, tá? Vai criando um grupinho local aí, se eu der uma olhadinha pra baixo, é que eu tô olhando o retorno aqui, se tá saindo tudo ok no vídeo pra você, tá bom? Então segue essa dica aí que eu já te dei, olha só, evolua um Frexor, a evolução de Axel, durante o evento ou até 5 horas depois pra ele aprender o ataque carregado golpe deslizante do tipo dragão. Então faz o seguinte, das 14 às 17 horas, foca em capturar Pokémon, tá? Pega tudo que você puder, vai mantendo sua bag limpa ali, controlada, vai excluindo os que são ruins, né? Coloca ali 0 estrelas, 0 asterisco na busca, 1 asterisco, vai excluindo os que são ruins. Se você quiser saber qual Pokémon é melhor pra você manter ou não, tem um vídeo aqui no canal, inclusive eu vou atualizar esse vídeo aqui no canal pra te falar. Então ali, exclui o 0 e 1 estrela, 2 estrelas pra cima, você guarda se você tem interesse em jogar competitivo. Se você não tem interesse em jogar competitivo, exclui 0, 1 e 2, pode excluir 2 estrelas, tá? Mantenha os 3 estrelas aí que você vai conseguir ter uns Pokémon razoável na sua bag, entendeu? Segue essa dica aí então pra você manter uns Pokémon legal. Porque aí, depois das 17 horas até as 22 horas, você pode evoluir o seu Frexor pra Hexoros pra ele aprender o ataque golpe deslizante, entendeu? Então faz essa dica aí que aí depois com calma você vai olhando qual você vai evoluir pra você ter um bem forte até pra você usar em raid depois, tá bom? Em batalhas de treinador, esse ataque dá 50 de poder com garantia de diminuir o ataque do Pokémon do oponente e nas batalhas de raid, 35 de poder, beleza? Tem um ingresso que acontece em todo dia da comunidade, esse ingresso você compra se você quiser. Você não é obrigado a comprar pra jogar o evento. O evento é totalmente gratuito, mas tem uma pesquisa disponível durante o evento que você pode comprar pra ter acesso a mais alguns itens e mais alguns encontros com o Excel durante o Dia da Comunidade. Custa R$ 1,90 geralmente no Brasil. Eu não costumo pegar, tá? Mas pra você que gosta, faz todo sentido, então aproveita porque é uma pesquisa que ele vai liberar ali com algumas missões pra você fazer ao longo do evento, que vai te dar alguns bônus durante o evento. Mais próximo do evento, eu trago todo o detonado pra vocês, explicando o que você vai tirar de vantagem, entre outras coisas, beleza? Então fica de olho aqui no canal que mais próximo do evento, que é a semana que vem, eu trago um vídeo de detonado aí pra você pegar todas as dicas pra tirar 100% de proveito do Dia da Comunidade do Excel. Vamos aos bônus então, meus amigos. Bônus, 3 vezes mais pontos de XP por captura de qualquer Pokémon das 14 às 17 horas. Todos esses bônus aqui são das 14 às 17 horas. Particularmente, esse é um dos tipos de evento que eu mais gosto. É o bônus que eu mais gosto, é bônus de XP, tá? Eu geralmente não evoluo muito Pokémon que eu pego, não jogo muito PVP, então de Stardust eu tenho mais de 3 milhões, mas eu gosto de ponto de XP, de experiência, pra tentar chegar no level 50. Atualmente eu tô no level 43 e é legal, né? Você vai acumulando ali o XP, vai fazendo as missões pra você subir de nível e chegar no tão doloroso level 50 que é difícil pra caramba chegar no nível 50, né? Então aproveite, a dica que eu te dou aqui é Lucky Egg, tá? Já vai guardando o Lucky Egg aí, vai guardando as moedinhas pra Lucky Egg. Vai botando o Pokémon em ginásio pra você ter moeda pra pegar Lucky Egg, pra você dobrar pra 6 vezes. Você vai dobrar um bônus que já tá triplicado, você entendeu qual é que é? É isso mesmo. Então faz isso e aguarde o Lucky Egg pra você usar nesse evento, que você vai conseguir ganhar muito XP. Inclusive, se você estiver subindo, estiver ali na rota pra chegar no nível 40, cara, esse evento é pra você. Aproveita, não perde a oportunidade não, tá? Então vamos lá. Duas vezes mais doce por capturar Pokémon, mais outra dica, guarda Fruta Caxi, porque Fruta Caxi vai ser importante pra você aumentar ainda mais esse bônus. E mais próximo do evento, eu trago pra você quais são as melhores Mega Evoluções que você vai colocar como companheiro pra ganhar ainda mais doce, tá joia? Duas vezes mais chance de treinadores acima do level 31 encontrarem doce GG. Você vai precisar de doce GG se você joga competitivo e quer tunar esse Pokémon, deixar ele boladão, beleza? Módulos Atrair e Incenso vão durar 3 horas, como já é de praxe, né? Temos aqui, tirando foto do seu Pokémon, até 5 vezes você vai ter 5 encontros com Excel, que pode ser Shiny e pode ser feita uma troca especial adicional. Você já tem direito a uma troca especial no dia, você vai poder trocar aí duas vezes, duas trocas especiais. Guarda essas trocas pra depois das 17 horas, tá? Porque essa troca aqui, ela vai até as 22 horas. Então, tanto a troca especial, quanto o desconto de poeira estelar de 50% de desconto, você pode usar até as 22 horas. Então, captura tudo que você puder, faz tudo que você puder, das 14 às 17 horas você junta ali com seu amigo, ou se você joga com duas contas, você vai pegar as duas contas, vai fazer as trocas pra você tentar melhorar o Ivy dos Pokémon que você capturou, trocando eles, né? E quem sabe conseguir aquele Pokémon sortudo também, beleza? Então, faça isso depois das 17 horas, tá joia? Aqui a gente vai ter os bônus de raid. Esses bônus de raid, eles acontecem das 17 às 22 horas. Esse aqui, eu chamo que é o bônus do atrasado, entendeu? Se você não conseguiu jogar o evento do dia da comunidade, mais quiser pegar ainda o seu Axl Shine, você tem uma chance. Você tem que ir até um ginásio, enfrentar uma raid de 4 estrelas contra o Flexor, tá? Então, você vai ter que vencer essa raid, então você vai precisar de alguns amigos pra isso. Vencendo essa raid, você vai fazer com que durante 30 minutos, ficam spawnando Axl ao redor daquele ginásio, entendeu? Ao redor do ginásio ali, o Axl vai começar a brotar durante 30 minutos. A chance do spawn daquele Pokémon é a mesma do Shine durante o evento das 14 às 17 horas. Então, você vai ser aí como você estende o evento num pequeno local ali durante 30 minutos, entendeu? Então, aproveita. É o bônus do atrasado do Enem, esse daqui, tá joia? Vão ter adesivos nas lojas também, né? Na loja, adesivo pra você que gosta de colecionar. E pra você que gosta aí de jogar em comunidade, aqui no site mesmo, oficial, você vem aqui e pode procurar aonde tem ativação oficial do jogo, tá? Aí, geralmente, tem alguém responsável ali distribuindo códigos e tudo mais. Aqui na minha cidade tem uma galera que já cuida disso, tá? Então, você pode jogar lá na praça junto com o pessoal que geralmente tem alguém lá distribuindo código, fazendo alguma ação com a Niantic, tá bom? Então, aqui em Alfenas tem, se você quiser saber se na sua cidade tem, é só você colocar ali o nome da sua cidade e ver se aparece o parque, o local que geralmente tem essas ações em conjunto com a Niantic, tá bom? Muito interessante, mas agora vamos falar de Raikwaza, galera. Então, fica aí anotado que a semana que vem vai ter um vídeo de detonado do evento aqui, explicando as melhores dicas, tudo que você precisa fazer pra garantir o seu Shine, tentar pegar o seu 100% e conseguir os melhores Pokémon durante o dia da comunidade, beleza? Só um jabá rapidinho aqui pra vocês. Olha só, o nosso canal tem uma parceria de longa data e fixa exclusiva com a 8bit2. Eles mandam pra gente esses controles bonitos. Dá uma olhada nesse controle aqui, meu amigo. Este controle é maravilhoso, tá? Se você quiser saber mais informações dele aí, ó, primeiro comentário fixado. Se você instalar o aplicativo da 8bit2, você ainda consegue customizar esses dois botões aqui, ó. Ele funciona em Android, funciona no Nintendo Switch, funciona no PC, funciona em torradeira que tem Bluetooth, em geladeira que tem Bluetooth, televisão que tem Bluetooth. Onde tiver Bluetooth, ele vai funcionar. E se não tiver Bluetooth, ele ainda vem com adaptadorzinho USB pra você espetar no computador e aí ele vai funcionar via Wi-Fi 2.4 GHz. Mano, é maneiro demais, não é? Ele é Bluetooth e também Wi-Fi. É só você espetar. E além disso, ele vem com essa dock maneira aqui, ó. Que essa dock aqui você já deixa ela espetada ali na onde você quer jogar. É só vir aqui, ó. E tu que colocou, o controle tá carregando. Fica um LED aceso aqui, mó bonito. E aí, você vai jogar, tira o controle daqui, joga, parou de jogar, põe aqui. Tá carregando de novo, tá? Muito bom esses controles da 8-bit do... Então não deixa aí, ó. Primeiro comentário fixado. Clica aí e aproveita que você dá um apoio pro canal também. Pra quem nos apoia, que são os apoiadores, tá joia? Deixa eu mudar aqui a aba, então. E vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Deixa eu ver se eu tô com full screen aqui. Tô com full screen? Tô. Então vamos aumentar aqui a janela. Que eu quero mostrar isso aqui pra você. Olha só, galera. Da onde surgiu a teoria do Rayquaza? Daqui, ó. Eu te explico. É aproximadamente 52 segundos de vídeo, ó. A gente começa a falar aqui de Pokémon Go Fest. Vem aqui, a moça tá andando. O Hexor tá ali atrás dela. Pokémon Go Fest 2023. Let's go. A hora que ela olha pra cima, olha só o que acontece. Olha só. Não, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vamos diminuir a velocidade pra metade. Pronto. Dá play. Tá vendo aqui o que acontece? Olha só. Rayquaza? Será Pokémon Go Fest? Teremos Mega Rayquaza? Porque, ó. Temos... Mano. Esse evento aqui promete. Mano, essa pedra aqui... Mano, olhando isso aqui agora. Isso aqui não é Mega Evolução, não? Não é um Z Crystal, não? Isso daqui? Meu amigo! Isso aqui parece um Z Crystal, hein? Olha só. Z Crystal é os eventos de Alola lá que você tem que fazer o Z Move, o ataque dançante. Pra usar o ataque mais bolado do seu Pokémon. Mas, enfim. Por que que esse... Esse efeito aqui tem a ver com Rayquaza? Porque nos outros jogos da franquia, ele já apareceu um pouco dessa... O efeito parecido com esse aqui que está aparecendo agora, tá? Vou mostrar pra você aqui num outro jogo, ó. Aqui temos Pokémon Omega Ruby e Alpha Safir. Nesse jogo, o final do episódio Delta, você chamava aqui o Rayquaza. O menininho aqui vai sumonar o Rayquaza. Presta atenção, sutilmente, como ele aparece. Primeiro, eles estão em cima de uma torre, certo? Mas presta atenção em como ele vai aparecer. Vem um raio verde do céu, ó. Tá vendo? E aí, ele aparece. Tá vendo? Não é o Mega, é o Rayquaza. Mas, podemos teorizar e pensar que Mega Rayquaza está chegando ao Pokémon GO. O que que você acha dessa loucura toda? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver se você compartilha comigo dessa teoria que não é só minha, tá? Eu vi na internet hoje. Tá todo mundo falando sobre isso aí. Então, não é coisa da minha cabeça, não. O pessoal tá comentando, tá? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Então, eu vou ficando por aqui, meus amigos. Agora eu faço tudo ao vivo. Eu vou clicando nas telas. As telas vão mudando aqui e tudo mais. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Compartilha ele com algum amigo seu. Até o próximo. Um grande abraço. E... Falou!